Aqui é vamos amar, eu sei que te vou amar com o nosso Mike Bramble, que vai tocar. Mike Bramble, para a Maria Luta. Desesperadamente, eu sei que vou te amar e a cada verso meu será pra te dizer. Que eu sei que vou te amar por toda minha vida, eu sei que vou chorar. A cada ausência tua eu vou chorar, mas cada volta tua há de apagar o que a tua ausência me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver. Ao lado teu, por toda a minha vida. Ah, não.